O que eu tenho que fazer? Eu preciso ter habilidades que gastam uma quantidade nas o armas que façam grande progresso. Pelo que eu entendi é o seguinte, toda vez que aquela lua ali inteira, faz um risquinho daquilo ali. E de acordo com as habilidades que você vai usando, vai aumentando as barrinhas ali. Acho que na próxima habilidade que eu usar, vai aumentar uma ali. É, vai não. Agora foi. Eu tenho que ir. Eu tenho que subir I got it Tchau, tchau. Tchau. Tchau.